Olá, o programa Sala de Visitas de hoje abre espaço para um debate que interessa aos pais e toda a sociedade médica brasileira, o diabetes infantil. Para falar sobre as causas da doença e os mecanismos de tratamento disponíveis nas redes pública e privada, recebemos o médico e vereador Gilberto Natalini do PV. Obrigada, vereador, pela presença. Eu que agradeço, Adriana, você, nosso convidado e os telespectadores da TV Câmara. E a convite do vereador está conosco também a médica endocrinologista Carla Mello, integrante da equipe de diabetes do Hospital das Clínicas e coordenadora do Departamento de Saúde Pública da Sociedade Brasileira de Diabetes. Obrigada, Carla, pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade de poder falar de um tema tão importante em nossa sociedade. Recentemente, a Sociedade Brasileira de Diabetes entregou uma petição para o Ministério da Saúde, pedindo para que ele disponibilizasse insulinas capazes de melhorar o controle da doença e qualidade de vida de crianças e adolescentes. É isso. Por que foi feita essa petição e qual o andamento dela, o encaminhamento dela? Bom, a petição é uma forma de mostrar o interesse da população em uma solicitação que realmente é necessária para que nós consigamos melhorar o tratamento das crianças e adolescentes que têm diabetes em nosso país. Hoje, o controle desses pacientes, como de praticamente todos os diabéticos em nosso país, é realmente muito inadequado ainda. Por que? Por que, vereador? Porque ainda não está ao alcance da população todos os insumos, todas as tecnologias que o mundo dispõe para tratar e controlar a doença. E, principalmente, ainda não está ao alcance da população, porque a política pública não é eficiente, é os métodos de prevenção e os métodos de promoção de saúde em diabetes. O Brasil tem 10% de diabetes, doutora, mais ou menos, a população? É. Esse número fica em torno de 12% da população acima de 45 anos deveria ter o diagnóstico de diabetes. Aí já começa o primeiro problema, que é o número baixo ainda de pacientes diagnosticados. Bom, nós não temos ainda nem o diagnóstico de todos os pacientes. E o diabetes, ele divide no diabetes adulto, pessoas mais idosas, mais maduras. E o que nós vamos conversar aqui, que é o diabetes em jovens, crianças e adolescentes. Que a doutora traz aqui a questão do medicamento e de políticas públicas que deem melhor. E esse é a doença que, vamos dizer, que preocupa mais, né, doutora? E por que, hein? Por que essa preocupação maior com crianças e adolescentes? Na verdade, eu lhe diria que é uma preocupação, mas esse também é um... Não é que nós nos preocupamos mais com essa população. É que essa população, ela é prioridade em saúde pública em qualquer lugar do mundo. Sempre que nós pensamos em melhorar algum atendimento a alguma doença em nossa população, a gente deve começar por aqueles que são prioridades, que são crianças, adolescentes, gestantes, idosos. Então, esse, Adriana, é apenas, assim, um pontapé inicial para melhorarmos o tratamento de todos os diabéticos do nosso país. Mas nós temos que começar por algum ponto. Como é que funciona a concessão de medicamentos no SUS, por exemplo? O SUS, ele possui uma lista de medicamentos que são padronizados e disponibilizados para a população. Então, é assim que funciona, principalmente para os pacientes SUS dependentes. Existem também algumas outras formas que a gente pode discutir oportunamente, mas existem outras formas de se obter também medicamento. Só que aí já passa por processos judiciais, que é o que nós chamamos de judicialização da medicina, que envolve um custo muito alto e que termina disponibilizando medicamentos que ainda não estão disponibilizados. Mas, de uma maneira, em geral, o que a população tem acesso é o que está na lista do SUS, como nós chamamos. E, para essa população hoje, veja, o tratamento da criança e do adolescente, por que ele é mais complexo do que de um adulto? Porque ele envolve insulinoterapia. E insulina é um medicamento que realmente tem que ter um conhecimento maior sobre como ela age, para que o tratamento seja mais efetivo. E ele tem que ser individualizado. Então, o que a doutora está dizendo é que o diabetes do adulto, da pessoa de mais idade, ele pode ser controlado com medicamento via oral. São vários tipos. São vários tipos. Nem todos estão na rede de distribuição do SUS. E, às vezes, se a pessoa fizer a lição de casa direitinho, ou seja, fizer a dieta direitinho, fizer o exercício físico, ele pode ser controlado sem medicamento, só a partir da dieta bem feita e do exercício físico. O que é mais difícil em crianças, né? É quase impossível, né, doutora? Em criança é mais difícil porque envolve um tratamento mais complexo. É mais difícil. A prescrição é mais difícil. O diabetes infantil e juvenil é mais agressivo, não é isso? Eu não diria que ela... Na verdade, a gente pode separar em dois pontos, né? Porque o tipo 2, ele costuma enxergar como... O que tem diabetes mais tardiamente, ele costuma enxergar como a doença que envolve as crianças e adolescentes ser mais agressiva porque envolve insulina. Envolve insulina. E aí é quando o diabético tipo 2 acha que está com um tratamento mais difícil, que a doença já evoluiu muito. Só que para as crianças e adolescentes, se eles forem bem educados no tipo de tratamento que tem que fazer, eles têm sucesso terapêutico também. Porque eles já se acostumaram com isso desde o diagnóstico. Desde o diagnóstico, crianças e adolescentes têm que usar insulina. Adulto não. Isso vem com o passar do tempo. Agora, como é que se faz o diagnóstico numa criança? Da mesma forma que é adulto. E é difícil para os pais saberem que a criança tem o diabetes? Os sintomas... Isso é uma outra questão que eu acho que, em relação à agressividade, os sintomas nas crianças e adolescentes, ao diagnóstico do tipo 1, eles se expressam de uma maneira muito mais agressiva. Então, é uma criança muito mais intensa. Qual que é a diferença de tipo 1 e tipo 2? É que o tipo 1, ele não tem insulina sendo produzida pelo seu organismo. O pâncreas, que é o órgão produtor de insulina, ele sofreu uma agressão. E é a agressão que nós chamamos de autoimune. Isso é uma coisa mais complexa de explicar. Mas, enfim, ele perdeu as células que produzem insulina. Então, veja, esses pacientes com diabetes do tipo 1 não têm condição de produzir insulina. O que é que eles têm que fazer? Uma reposição de insulina. Só que a insulina tem que ser na dose certa, no momento certo, levando em conta diversos parâmetros. O tipo 2, ele tem produção de insulina. Só que devido à presença da obesidade, principalmente a obesidade abdominal, a insulina tem dificuldade na sua ação, mas ele produz. Então, o que é que ele precisa fazer? Como o vereador comentou, ele precisa fazer exercícios, precisa ter uma alimentação adequada. Isso é educação em diabetes. E com esse processo de educação em diabetes, fazendo tudo como mando, figurino, ele consegue perder peso e a sua insulina passa a agir melhor. Então, é mais fácil você obter sucesso com uma terapia que é praticamente uma mudança de comportamento. que não é fácil para ninguém, mas é possível de se encontrar mais facilmente um bom resultado. As crianças não. O tipo 1, ele já vai precisar de doses bastante adequadas de insulina para terem, é uma reposição hormonal complexa, né? Para ter um sucesso no seu tratamento. Mas era bom a gente saber também, a doutora nos explica, a nós e aos telespectadores, que nós estamos falando com autoridade mais que nacional aqui na área, tá certo? Então, vamos aproveitar aqui e explorar um pouquinho a vinda dela aqui na sala de visita. Quantas crianças, pelo cálculo epidemiológico, teriam diabetes tipo 1 na cidade de São Paulo? Vamos fazer o cálculo com 12 milhões de habitantes? Vamos fazer. Vamos pensar que destes 12 milhões, 10 a 12%, 1 milhão e 200, 1 milhão e 400, teriam diagnóstico de diabetes. 10 a 12%? Não, 12 milhões é no Brasil. Não, 12 milhões de habitantes de São Paulo. São Paulo. Ah, você está falando do município. Isso. Então, vamos pensar que 10% dessa população tem o diagnóstico de diabetes geral. 10% no geral? No geral. Isso daria, então, 1 milhão e 200 mil diabéticos no geral em São Paulo. Isso. E destes, quantos teriam diabetes? Desses, 1 milhão e 200 portadores de diabetes, em torno de 5 a 10% têm o diagnóstico de tipo 1. Então, é um tipo menos frequente de diabetes. Então, vamos dizer, pode-se chegar a 120 mil crianças e adolescentes na capital de São Paulo que tenham a doença, o diabetes tipo 1, que é isso que ela está dizendo. Na verdade, até menos, viu, vereador? Porque eu estou falando que dos 1 milhão e 200 diabéticos, 10% têm o tipo 1. Desses que têm tipo 1, aproximadamente 34% são crianças e adolescentes. Ah, entendi. Então, o número ainda cai mais. Entendi. Então, vamos dizer aí, seria em torno de uns 40 mil crianças. Isso, 50 mil crianças. 50 mil crianças. E a senhora nos trouxe aqui, para que a gente possa ajudar, a necessidade hoje de que o SUS englobe no tratamento o que é, qual é a reivindicação, vamos dizer, da Sociedade Brasileira de Endofrenologia, dos pais e das próprias pacientes, crianças que tenham a doença. Qual é a reivindicação? Então, a nossa reivindicação é que existem hoje duas insulinas disponibilizadas pelo SUS, Brasil inteiro. A insulina, são as insulinas humanas, como nós chamamos, a NPH e a regular. Nós estamos solicitando a substituição para essa população da insulina que hoje é disponibilizada, a insulina humana regular, por insulinas de ação ultra rápida. E por que nós estamos fazendo essa solicitação? Veja, a insulina regular é uma insulina de ação que nós chamamos mais rápida. Ela serve para cobrir refeições. Então, sempre que o tipo 1 vai se alimentar, ele deveria olhar o prato dele, de acordo com a quantidade de carboidratos que tem nesse prato, que é o que vira açúcar no sangue, ele deveria tomar uma dose adequada de insulina para cobrir os carboidratos dessa refeição. Problema, essa insulina regular, ela deve ser administrada 30 a 45 minutos antes da refeição. Isso já é algo de adesão muito complexa. Por que ela tem que ser administrada tão precocemente antes da refeição? Para que no momento que ela atinge o máximo da sua ação, seja o momento que esse alimento, esse carboidrato, está entrando na forma de açúcar, na circulação sanguínea. Isso não bate. Com essa insulina que hoje o governo disponibiliza, o alimento entra na forma de açúcar, na circulação, e a insulina vem bem depois. Então, isso não oferece, de fato, um tratamento adequado. E aí, o que está sendo solicitado? São as insulinas ultra rápidas. Ultra rápidas. Temos três hoje disponíveis. Isso tanto faz qual delas vai ser disponibilizada para essa população, mas elas podem ser administradas imediatamente antes da refeição e ela atinge o máximo da sua ação no momento que esse alimento também está chegando na circulação, na forma de açúcar. Entendeu? Então, a gente consegue casar a entrada dos alimentos com a ação da insulina. E aí, qual é a posição do governo com relação a isso? Bom, a posição, na verdade, a gente tem que ter olhar de paciente, olhar de médico e também olhar de gestor. Não dá para se propor também coisas que não possam ser executadas. Por que a gente está começando a melhora do tratamento do diabetes por esse tipo de insulina especificamente? Porque ela tem um custo, o preço dela não é tão alto como de outras insulinas que estão no mercado. Então, pensando em incorporação em saúde pública, eu não posso pensar em atender um, dois, três pacientes. Eu tenho que pensar em atender 100% da população que está pleiteando essa melhora. Então, nós temos que ter realmente uma consciência em termos de custo e efetividade. Então, com essa insulina, ela já tem comprovadamente uma relação que nós chamamos de custo-benefício muito boa. Ela tem um valor que se justifica pelo seu benefício. Então, é uma insulina que realmente nós temos coragem de solicitar ao governo. Porque é possível de ser adquirida e ela vai trazer benefícios para a população. Ok. Eu vou pedir licença para o vereador, para a doutora Carla, que nós vamos para um rápido intervalo. E na volta, mais informações sobre diabetes em crianças e adolescentes. Não saia daí. Música 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 Tchau, tchau.